E aí, gente? Tudo bacana? Oxi! Esse quadro é meu, não é seu? O quadro é meu? Esse é o meu posto aqui, ó. É que segunda passada era nossa, aí de repente é seu daí. É, esse é o meu canal. Hoje eu tô aqui no meu cenário. O quê? No meu cenário. Mas é que a questão é... É o meu cenário. Mas é o meu cenário. É que é o nosso vídeo de segunda, né? É o meu cenário. É o meu cenário. Rafa, tu tá sabendo de alguma coisa? É, parece que o cenário é do Isaac mesmo. Mas é que a foto é nossa, Isaac. Ah, a foto é sua? É que a foto é no... A foto é sua? Calma aí, não entendi. Foto bonita! Tchau, agora é minha! A gente vai embora? Como é que... Ah, ele vai trocar todas. Ele vai trocar todas as fotos. Então tudo bem. A gente pode ficar pelo menos sentadinha aqui contigo ou não? Tá vendo? Eu acabei de provar que eu posso cuidar. É, ele consegue não. Eu amo falar em qualquer coisa. Fala, irmãos e tios, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com as meninas de depois das 11. E eu tô aqui em Floripa, em Santa Catarina, pra gravar o vídeo com ela. É isso aí. O que vai ser o vídeo? Da Cicina de Colinhas. Uuuuuh! E agora no pé! Vai, vai! Isaac, o que a gente vai fazer hoje, cara? Além de destruir o cenário, a gente tá com esse objetivo. Hoje a gente vai brincar de uma brincadeira chamada Fale Qualquer Coisa. Quem perder vai tomar uma rolhada na cara. Aê! Tá aqui, vamos ficar com a cara toda preta. Não tem um vídeo que tá leve, né? Não tem um vídeo que a gente sai tranquilo, sai ileso. Tá, mas tem alguma regra, assim, nesse Fale Qualquer Coisa? Tem! Qual? Não pode repetir a palavra, porque senão ganha uma rolhada na cara. E também não pode demorar, essas são as regras. Então? Pra ficar mais difícil, a produção vai botar temas! Êêêêêêê! Comemou o meu celular! Colocou uma rolhada na cara, rolhada. Você já tá dizendo que eu vou perder, então? Obrigada pela confiança. Isaac, ela vai perder. Vai ganhar. Vai jogar. Só um banho. Eu não te dou mais batata. Comemoração dos ganhadores. Os ganhadores vai ser eu e ela. Nós três. Não te dou mais milkshake. Quer dizer que ninguém vai perder o jogo então. É, vai ser pro lugar. Só nós, só eu e ela. Não te dou mais milkshake. Eu já cansei de fazer. Vamos lá então, primeiro tema, youtubers. Tenho uma pergunta técnica aqui em relação ao jogo. O tema youtubers, eu só falo o nome de youtubers, eu falo coisas do mundo de youtubers. Acho que as duas coisas podem. Obrigado, Rafael. Só deixa eu desligar o ponto aqui, obrigado. Câmera. Youtuber. Cenário. Não, calma. Cenário. Colada. Colada. Não, eu não sabia disso, vocês não falaram pra mim. Tá, beleza, beleza. Vou dar esse desconto, hein. E depois de você, sou eu. Depois de eu, ela. E depois de você... É... Vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Câmera. 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 Olha a olhada. Olhada. Sim. Olhada. Comemoração. Ó, Isaac, vamos respeitar as regras, né? Duas olhadas. Então, quando tu perdeu, eu vou te dar duas também. Comemoração. É... Tá cansando um pouco minha perna, eu não tenho idade por aí, mas... Tem sim. O tema agora é comida. Calma, calma. Comida. Comida. Não fica nervoso, cara. Eu sou um time, não fica nervoso. Agora eu vou, agora eu vou. 3, 2, 1. Feijão preto. Nada. Calma aí. Começa com a grave. Começa com a grave. Pô, gente, é um time, cara. Pelo amor de Deus. Valendo. Feijão. Preto. Macarrão. Arroz. Comida. Queeeeeee. Eu pensei, eu não pensei. Não vai conseguir sair daqui. Fugiu sim. Não vai fugir, não. Eu sou muito fugidor. Ô, Isaac, tem um cara massa, mas eu acho que tu ficaria mais massa com bigode. Não, não. É a minha, é o meu conceito. Aqui é sem agressividade, vai, Gabi. É sem agressividade. É sem agressividade. O negócio é gente, a questão tem gente. Aqui é na amizade. Tem que deixar, cara. Você vai tomar três olhadas na sua vez. Eu não erro, eu sei de tudo aqui nesse canal. Ela e ela vai ganhar. Nem vão, nem vão, nem vão. A gente nem faz mais o erro, sabe? E o próximo tema é desenhos. Bob Esponja. Dragon Ball. Peppa Pig. Naruto. Ultrapassou a vida. Eu acho. Não, deixa eu sair. Agarra, agarra, agarra. Agarra, agarra. Tô pensando aqui. Ô, amiga, um bigode, falta um bigode. Eu acho que eu vou fazer um cavanha. Porque você tá queimando. Ô, não, tá queimando. Porque você tá queimando. Por que eu vou ser adulto? Eu sou uma leite com esse cheiro. Ah, ele é alérgico. Deixa eu fazer. Isaac. Finalista da alergia. Vou fazer um cavanha massa aqui, ó. Ficou bonito de cavanha. Ai, tá doendo, tá doendo. Ai, nossa. Ah, meu Deus. Vai cair o quê? Não vale tirar, hein? Não vai dar, cara. Você vai ter que fazer um erro, cara. Eu sou especialista nesse jogo. Boa, até agora eu não tinha esse cheiro ruim. Acho que eu do meu cavanha. E o próximo tema é cidades. Valendo. Começa comigo. Salvador. Não acredito. Calma. Eu ia falar Salvador. Santa Catarina. Infelizmente é o estado. Não. Eu sei que não tá aqui, mas não bigode não. Não bigode não. Eu não vou nem dizer nem que sim, nem que não, Isaac. Tá bom. Vai. Vai. Pronto. Tem que fazer um bigode. É só uma questão de que um cavanha sozinho não é nada, Thalita. É só uma questão de que um cavanha sozinho não é nada, Thalita. É só uma questão de que um cavanha sozinho não é nada, Thalita. Vem cá, passa uma sugestão. Eu já sei até qual é a sugestão porque ela não é assim. Ela é falsa. Tá bom, Isaac? Não. Era assim. Era só. Essa foi a vingança. Tá parecendo aqueles caras do exército que botam assim pra guerra. Tá parecendo o cara do exército que vai pra guerra. Olha pra mim. Tu acha que isso vai ficar assim, cara? Não acho mesmo aqui. É, eu também acho que vai ficar assim. Vai tirar sete molhadas. Pra mim acabou, né? Que não tem nem mais espaço na minha cara realmente pra fazer um negócio. Tem sim. Próximo tema. Frutas. Morango. Mamão. Pêssego. Fruta do conde. É só eu? Eu não sabia quem era. Ai, não sabia. Olhada. Não abusa não, por favor. Por favor. Eu só te dei duas molhadas. E as duas molhadas foi assim. Eu não te dei como ela. Amiga, amiga. Eu sei. Eu sou tua sócia. Próximo é parte do corpo. Valendo. Olho. Bumbum. Nariz. Boca. Nariz. Olho. Olho. Deixa eu fazer um coração aqui. Tem muita gente que te ama, né? Então eu acho que o coração ele agrega, né? Minha bonitinha. Como a gente é ruim nesse jogo, né? Que ninguém é só. É mesmo. Próximo tema. Cores. Valendo. Azul. Amarelo. Vermelho. Verde. Cocô. Cocô isso, ué? Não deu pra falecer, eu não pensei. Por favor. Me dá uma chance, por favor. Eu acho que vai rolar outra rolhada. Mais chance, Rafael. Pô, mas é que tu mandou um cocô, né? Do nada, né? Tu mandou um totô, né? Tu mandou um totô. Tava leve o vídeo até agora. Amiga, eu acho que tem uma estrela da sorte, né? Porque você é a nossa estrela. E o próximo tema é cantores. Valendo. Alexandre Pires. MC Pedrinho. Maísa. Olhada. Olhada com três fogos. Tu vai ver. Sou tua brother, cara. Brother nenhuma. Sou tua faixa, cara. Tu vai ver. Quer queimar minha cara aqui, Rafa? Pô, tá muito preto, Isaac. Olha aqui, eu preparei pra moção. E a outra. Tá. Já deu, Isaac? Calma, não deu. Você exagerou. Ai, tu não exagerou no meu vez. Você fez bigode em mim. Você fez um monte de coisa em mim. Ele não é nada vingativo, gente. Ele é bem tranquilinho, ó. Tá, meninas? Olha que cara bonita. A maquiagem bem natural quanto a luz do dia. Poxa, tua brother, como é que fez isso comigo, cara? Brother? Você fez um coração. Ainda vi que tá de boa, né? Ainda vi que tá de boa. Tô de boa. Vamos lá, o próximo tema. Seriados. Valeu. Que vendido. Friends. The Walking Dead. The Origin of Black. The Origin of Black. Errou. Errou. Demorou pra falar. É a minha dicção que errou. É isso aí. Saque, arrasa. Amor, é natural, viu? Eu já vi que não tá natural. Isso. Obrigada. O narizinho ali tá bem limpinho, narizinho. É, tá bem limpinho. O nariz tá bem limpinho, né? Eu sabia que ela não ia sair salvo. Eu sabia que ela não ia sair salvo. Olha, a outra peça ia ter nada, pô. Ela não disse que ia ser leve? Não, né? Não disse, não disse. Se ele tivesse... Ah, eu devia ter sacado. Ela também, eu sou pra canadela também. Onde tem uma questão aqui pra mim? Rafael? Pode falar, Gabriela. Oi, Rafa. A questão aqui é que ele erra, ele leva uma rolhada. A gente erra, leva 700. É normal isso no jogo? É normal porque ele é o dono do canal. É justo, ajuda. Vai, ele é o dono do canal. A regressa. É porque ele tem 2 milhões e a gente nem chegou a 1 milhão? É isso. Mais ou menos isso, ele é o dono do canal. Entendi. Tá bom, amigo. Ele acabou de falar pra mim que não vai me dar mais nenhuma rolhada. Que bom, né? Que não tem mais espaço. Você já se olhou ou não? Já se olhou ou não? Pra falar de mim, não. A gente não precisa se olhar. Dá um monte de rolhada nela até aqui. É, agora que você já acabou com a minha cara. Meus anjinhos, finalmente eu ganhei. Eu dei mais na cara dela. O mundo é pra quem pode, né? Porque simplesmente eu sou o dono do canal. É justiça, né? Ah, preguiça, é justiça. Se você gostou, deixa seu like pra fortalecer a amizade. E se inscreva no canal das meninas. E tem vídeo novo também das meninas comigo. É verdade, a gente gravou um videozinho com o Isaac, bem show de bolas. Tá lá no nosso canal. Show de bolas. Pra golferia, só entraram depois das 11. Show de bolas! Êêêêê! Tira o alvo! Tira o alvo aqui, ó. Beijo! Gente, tchau! Tira o alvo! So Teams. Tira o alvo. Tira o alvo! Tira o alvo! Tira o alvo! Se tira o alvo!